Valeu esse investimento humano e o tempo no curso do mestrado da AMBRA? Com certeza, é um investimento que eu vou levar para a vida. Quando eu me formei, quando eu concluí o curso de Direito, eu tinha alguns cursos no meu currículo, mas a partir do momento que eu me matriculei no mestrado e comecei a fazer o mestrado, meu currículo é outro. Foram surgindo várias oportunidades, desenvolvimento pessoal. Claro, requer bastante dedicação, né? Você tem que ler bastante artigo, você tem que ler bastante texto, você tem que fazer bastante pesquisa, mas tudo é necessário para você ter um retorno ali no final. Então, assim, é super interessante que você consegue parar, estudar, pesquisar, sempre buscando tornar-se um profissional melhor, um profissional de qualidade para o mercado. E eu sei que a AMBRA, ela, inclusive, busca isso, é colocar mestres no mercado com qualidade, com profissionalismo. E eu espero que eu consiga atuar na área que eu vier a atuar, com maestria e com profissionalismo, que é o que eu aprendi mesmo na AMBRA, nas aulas, com os professores, com a postura dos colegas, dos professores, e é isso que eu quero levar para a minha vida profissional. E aí 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 E aí